Fala aí galera, aqui quem fala é o Antônio com mais um vídeo pro canal e hoje voltando com a série de GTA já, tô acostumado com GTA, de Dead Space, nossa nada a ver com a Dead Space com GTA, então continuando aqui onde a gente parou, eu vou ir ali pra pegar aqueles itenzinhos, com certeza vai aparecer bichinho pra comer o brilhoquinho, tenho certeza. Oi mano, tudo bem? Tá precisando de um Band-Aid? Nossa cara, eu sou, eu tô plagiando o zangado, sério, que podre. Oi, tudo bem? Caralho! Mano, três de uma vez, três de uma vez, três, 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 como vocês tem coragem mano de bater em mim cara? Três de uma vez? Pera aí, pera aí galera, que? Que música é essa? Só espero que eles não apareçam atrás de mim. Um deles tá vivo com certeza, eu tenho certeza que um deles tá vivo. Eu não quero gastar bala, sério. Morto. 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 É, tá certo, os três tão mortos. Meu Deus, cara. Já não basta no outro episódio aparecer bicho bagarai aqui, que aparece mais esses três. Só pra foder. Bom, vamos, vamos, vamos pegar ali né? Vamos pegar esses benditos itens aqui. Tá, registro de texto. Mano, primeiro eu vou, eu sei que vai, vai, vai foder tudo se eu pegar aquele item ali. Porque item de missão, item de missão é sempre, é sempre o, o atraidor de, de encrenca, de confusão. Tá, recém-nascidos ali, sarroso. Tá, beleza, entendi. Eu só não sei porque que eles tão, o que que esses bebês tão fazendo aí. Mas beleza, depois eu vou entender. Eu não vou ler agora né? Deixa eu ver, isso aqui é só pra recarregar. Tá, não tem nada aqui. Cadê os bichinhos? Pera aí, encostou o nariz aqui. Tá, olha só galera, rapidinho. Eu vou voltar lá atrás só pra pegar um kit médico. Ah não, acho que... Ah tá, hoje tem um kit médico aqui. Só tem que... Não, não, mas mesmo assim galera. Eu vou voltar lá atrás rapidinho, tá? Já volto. Tá galera, voltei aqui, tá? Já fui lá pegar o kit médico, como eu falei. E olha só, como é que tá... Como é que tá não, olha só a arma nova que eu comprei. É, o canhão... Eu falei no vídeo passado, só que eu não mostrei como é que ela é direito. Aí, olha lá. Ela é assim. Eu acho que é... Bom, vamos prosseguir aqui. Deixa eu apertar o B. É aqui, tá certo. Tô nem aí, vamos lá prosseguir pro caminho. Pegar nosso cortador de unha aqui. Cortador não sei o que. Não sei o que, não esqueci o nome disso aqui. Mano, o que que é isso? Olha essa carnificina, velho. Essa mulher aqui que era brincalhona. Tava rindo pra caraca, risonha. Morreu rindo, cara. Aí. Eu acho que morreu rindo. Vamos ver o que que tem aqui. O que que tem aqui, vamos ver. Ah, o pescocinho tá doendo já. Tanto ficar com a coluna... Como é que... Ah, olha só. Olha ali. Tinha um bagulho ali pra salvar. Eu tive que voltar lá atrás pra encerrar o último vídeo. Aqui não tem nada, né? Não tem nada. Tô passando o botão aqui pra ver se tem alguma coisa, mas não tem nada. Bem, isso aqui é o quê? Não dá pra abrir, não. Ah, se desse pra abrir, tinha aquele bagulhinho lá de... Das portas convencionais. Que porra é essa? Ah, tá. Registro de... Tá, olha só. Eu não vou ler isso agora, eu vou ler isso aí depois. Mano, eu tenho que parar pra ler esses bagulhos, velho. Sério mesmo. Eu não li até agora. Eu só li aquelas mensagens lá de voz. Até agora eu não li isso, bagulho. Tá, beleza. Vamos sair daqui. O que é que tem aqui? Então tá, vamos bora prosseguir. Eu não vou salvar agora, né? Comecei agora o vídeo, vou salvar. Não tem como entrar, então é só por aqui mesmo. O que é isso, mano? Caraca. O que é isso? 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 Eu não confio no Dr. Mercer neste momento, mas eu vou precisar de sua especialidade. Nós precisamos de soluções, e precisamos de elas rapidamente. Odeio quando isso acontece, cara. Também tem um item e não some. Tá, vou deixar aí. Medo de sumir, cara. Eu esqueço que isso aqui não é... É Resident Evil que faz isso? É, é o 4. Identível 4 que... Mano, sério, cara. Ah, foda-se. Vai ficar aí, então fica. Deixa eu ver. Opa, tem... Rapidinho! Deixa eu descer aqui rapidinho, tá? Acelerar o vídeo aqui rapidinho só para não perder tempo. Acabei de ver que estou com um espacinho aqui agora, liberei um espaço. Oh, eu tenho espaço, caraca! Ah, não, não tenho espaço não, velho. Caraca, eu vi um espaço, mano. Tá, então fica aí. Tá, beleza. Cadê o monstrinho? Poxa, é cheio de item no chão. Poxa, é cheio de item no chão. Pena que eu não posso pegar. Cadê o monstrinho? Poxa, é cheio de item no chão. Tá, beleza. Pera aí. Pera aí. Nada. O que é isso? É um pictorodactilo? Tá louco? Pera aí. Os dois estão brigando, mano. Ah, me viram agora, né? Vamos atacar aquele filho da... Ai, não, 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 não. Pera aí, pera, pera. Cadê? Vem. Que isso, mano? Outro! Outro! Mata, caralho! Cadê o outro? Pai. Eu não quero saber se eu for o talento vosso... Pai. Vem. Trio de capitão? Ah! O quê? Pera aí. Esse cara era... Um deles era o capitão? Trio de capitão. Trio de capitão. É. Os codos foram recebidos e eles parecem bem... Muito obrigado! Vou começar a acessá-lo dos dados dos capitãos agora! Agora, vá para a estaciona de trama e eu vou contato com você lá. Eu vou descobrir o que aconteceu com esse navio. Pterodactyl. Eu também não vou ler isso aí. Pô, aquele é o que? Um coração? Tá, fora-se. Eu também não vou ler agora. Não pode... De zoeira com a minha cara, velho. O que é isso aqui? Não tem como pegar nada, velho. Está cheio. Tá, não dá para pegar. Aqui dentro vai aparecer alguma coisa mesmo? Mesmo não. Com certeza, quer dizer. Ó, se eu for escolher o que eu quero pegar, não é isso aqui. Eu quero pegar... Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem espaço. Espaço é o caralho. Entrar aqui? Entrei. Aí, já dá para fazer um upgradezinho. Não tem como pegar, né? Deixei... Acho que tem três lá atrás, cara. Tem tipo, com esse aqui, tem três. Junto com esse aqui, quer dizer, tem três. Espalhados por aí. Esperando. Ah, mano, eu vou guardar os bagulhos lá, cara. Sério. Não, não, tá. Eu vou chegar até o final desse vídeo. Tá, galera. Olha só. Eu vou dar um corte aqui rapidinho, tá? Só para voltar lá, guardar. E... Pronto, é. Só isso mesmo. E voltar aqui. Beleza? E... Bem, Queria. Ao pagar um vídeo. Vá para ali. Tive ainda. Tem que salvar. Quaseем. Você vai evaporar. Ah, assim... voltar aqui rapidinho, tá? Peraí. Ah, o objetivo é pra cá, mano. Caramba, véi. Tá, olha só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar de novo, tá? Beleza? Corta. Tomei um susto do caralho. Tá, galera. Olha só. Voltei aqui. Era aqui que eu tinha que vir. Pra ver. Como o objetivo é pra lá, eu vou vir aqui. Eu espero que aqui tenha alguma... Como é que eu vou falar? É... Aquelas lojinhas pra... Fica guardando pra trás. Olha pra trás. Aquela lojinha lá pra ficar guardando. Mano, o objetivo é pra lá, cara. Por que que tem... Ah, tá. Hã? Peraí, eu tô no mesmo lugar. Véi. Eu parei no mesmo lugar, mano. Caraca, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza. Não! Não! Pô! Caramba, eu usei... Usei o kit médico à toa, véi. É porque eu sou imbecil mesmo. Tá, eu ia usar o que mesmo? O que que eu ia usar? Ah, isso aqui, ó. Eu queria fazer isso aqui. Tá como eu sou burro? Ó, ali vai sair um candango do caraiba. Vou até correr. Oi! Porra, não me dá susto não, cara. Porra, não me dá susto não, cara. Eu posso contê-lo em um podo de escapacidade. Ah, gente, parece que hoje eu tô mais cagão que antes. Não tô nem lendo o bagulho. Ah, depois eu li. Tá, gente, parece que eu tô mais cagão nesse vídeo do que os outros. Mas, ó... Mas, olha... Tipo, sei lá. Eu não sei o que que me deu. Eu também tô pressionando que eu tô mais cagão. Mas é os monstros, cara, que dão susto pra caralho. Não tem nada ali, não. Beleza. Tá, olha só, galera. Eu vou fazer um negócio aqui rapidinho, tá? E já volto. Bom, galera, voltei aqui, tá? Finalmente. Demorei pra caralho. Então, vou continuando aqui. Aqui, pra mim, tá dando uns 30 minutos. Mas eu acho que não vai ser tanto assim pra vocês. Que eu vou dar muitos cortes. Sério mesmo. Esse vídeo eu vou cortar pra caralho. Vou ir pra uma terceira estação, sei lá. Aqui não tem mais nada. Aqui não tem nada, né? Beleza. Deve ser pra cá. Nossa, mano. Tô gostando muito de fazer essa série, velho. Ah, eu completei o capítulo 2. Salvar seu programa. Bom, galera. Já que já tá aí, né? Na mão. Salvar aqui. Então, galera. Eu vou encerrando por aqui. Tá o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram... Se gostaram... Se gostaram, deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Valeu!